Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, é sempre muito bom retornar aqui a Fraternidade Maria e a gente poder participar desses estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, em formato de palestras e então sempre o nosso Elimar quando nos convida estabelece um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos estudar e o capítulo de hoje é o capítulo de número 20 que tem como título os trabalhadores da última hora como a gente vai ler para vocês, para iniciar nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel no livro da esperança esse livro da esperança foi publicado no centenário de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo é uma homenagem ao Evangelho e traz vários trechos do Evangelho que Emmanuel vai nos ajudar também no estudo aqui é a capa antiga, essa azul e a capa mais nova é esta daqui da direita, está certo? e o título da mensagem que está associada é a de número 66, o título é O Espírita então vamos ver o que Emmanuel nos fala desse assunto, comentando Mateus 20, 16 assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, não é? e do Evangelho vai trazer o trecho bons espíritas, meus bem amados sois todos obreiros, não é? trabalhadores da última hora então o que Emmanuel vai nos explicar? o Espírita, na prática da doutrina espírita faz-se realmente conhecido através de características essenciais como é que a gente é conhecido? o Espírita rende constante e preito de amor a Deus começando na consciência considera a humanidade por sua própria família então a família nossa do bom Espírita tem que ser toda a humanidade respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar então o respeito, o cuidado, o carinho com esse corpo essa roupa que nos é emprestada por Deus abraça o trabalho construtivo seja qual seja a posição em que se encontre qualquer tarefa que a gente está fazendo vamos fazer com muita dedicação abstença, ele evita formalmente do profissionalismo religioso trazendo Deus em espírito e verdade sem a gente começar a enveredar novamente pelos erros que já cometemos no passado nas religiões tradicionais sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui o Espírita aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras então a gente não se revolta porque sabe que nós estamos colhendo o que semeamos pela lei da reencarnação pelo princípio da reencarnação ele empenha-se no aprimoramento individual na certeza de que tudo melhora tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se então cada vez que a gente busca se melhorar tudo ao nosso redor também melhora olha que coisa importante ele estima no dever irrepreensivelmente cumprido seja no lar ou na profissão na vida particular ou na atividade pública o alicerce da pregação de sua própria fé então as palavras podem até convencer dizia Francisco de Assis mas é o exemplo que arrasta as multidões então quer pregar espiritismo a sua conduta nós somos cartas vivas do evangelho de Jesus é a melhor divulgação é pela nossa própria conduta pelo exemplo ele exalta o bem procurando a vitória do bem com esquecimento de todo o mal foge da crítica pessoal a face da caridade que lhe rege o caminho mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive exerce a tolerância fraterna corrige no erro sem ferir como quem separa o enfermo da enfermidade estuda sempre eu coloquei até em maiúsculas ali no original não está não estuda sempre ama sem escravizar e sem escravizar-se vocês sabem quando perguntaram a Chico Xavier qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual para a influência negativa persistente dos espíritos atrasados sobre nós ele vai dizer que o primeiro mais importante tratamento para a obsessão é o estudo das obras de Allan Kardec então a gente tem que estudar tem que conhecer a doutrina espírita que ela vai nos proporcionar luz e esclarecimento vai nos proporcionar o conhecimento que precisamos para fazer a reforma íntima a nossa mudança de pensamentos é verdade? então não é que a gente deva a gente não pode vir só para cá para tomar o passe só para cá para fazer o tratamento espiritual porque Jesus também vai nos dizer que não adianta expulsar o espírito impuro porque ele sai a vagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa está toda adornada ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele então não adianta a gente vir para cá a espírita fazer o tratamento espiritual eles afastarem as más companhias espirituais nossas se a gente não fizer essa mudança dos pensamentos a reforma íntima o esclarecimento que a gente é convidado está certo? lembrar sempre disso então a gente é convidado a fazer um pouco mais ama sem escravizar e sem escravizar-se não tem a presunção de saber e fazer tudo mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete age sem paixões partidárias em assuntos políticos embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos então não é só da gente utiliza os seus recursos as suas finanças para o bem de todos ele evita os excessos simplifica quanto possível a própria existência ele acata os preconceitos dos outros ele respeita que as pessoas tem preconceitos conquanto não se sinta obrigada a cultivar preconceito algum a gente sabe que o homem de bem não tem preconceito de raça de religião de crença de cor da pele a gente sabe de tudo isso não é? mas Emmanuel está dizendo que a gente respeita o preconceito dos outros definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1º de o Evangelho segundo o Espiritismo assim como Cristo disse não vim destruir a lei porém cumpri-la o Espiritismo também diz não venham destruir a lei cristã mas dar-lhe execução então fica a mensagem de Emmanuel no livro da esperança no item 66 é O Espírita da Editora da Federação Espírita Brasileira Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel não é? que eu vou deixar para o finalzinho o nosso poema aqui pessoal bom então o que é que diz o capítulo 20 você já conhece na doutrina espírita o Evangelho a gente vai ter sempre uma citação dos Evangelhos de Jesus depois um comentário de Allan Kardec e por fim a gente vai ter as instruções dos Espíritos que são mensagens psicografadas vai ter ali quem foi o Espírito que psicografou o ano e ali a gente vai ter em cada capítulo essas lições muito importantes no capítulo 20 a gente vai Kardec já passa direto a palavra para os Espíritos já vai para as instruções dos Espíritos não é? vamos ver o que que Jesus fala no início desse capítulo então ele vai contar essa parábola dos trabalhadores da última hora vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar de contratar trabalhadores para a sua vinha para a plantação de uvas tendo convencionado combinado com os trabalhadores que pagaria um denário um denário pessoal é o salário mínimo de um dia de trabalho é uma diária do trabalhador do salário mínimo então não era muito era muito pouco aliás era menos até do que o salário mínimo que a gente tem hoje um dia de salário tendo pagaria um denário a cada um por dia mandou-os para vir então ele contratou de madrugada então na primeira hora primeira hora nos hebreus eles começam a contar às seis horas da manhã então a primeira hora é seis horas da manhã então ele começou a pessoa chamou o pessoal a trabalhar desde as seis da manhã e combinou de pagar um denário para aquele pessoal só que mais tarde a terceira hora quer dizer nove horas da manhã ele saiu de novo e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma disse-lhes ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável então ele não disse quanto era o salário mas convidou aqueles nove horas da manhã que iam trabalhar até às seis da tarde não é? começava às seis da manhã e até às seis da tarde a gente reclama do trabalho de hoje que são oito horas por dia naquele tempo era doze horas por dia ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável e eles foram saiu novamente a hora sexta meio dia e a hora nona três da tarde e fez o mesmo saindo mais uma vez a hora décima a décima primeira hora ou seja a cinco horas da tarde encontrou ainda outros que estavam desocupados aos quais disse por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar é disseram eles porque ninguém nos assalariou ninguém nos contratou então esse pessoal estava lá cinco horas da tarde e ele vai convidar a trabalhar também e de vós também para a minha vinha ao cair da tarde disse o dono da vinha aquele que cuidava dos seus negócios lá pro pro capataz pro encarregado chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até os primeiros então vamos pagar primeiro quem foi chamado por último o pessoal das cinco horas da tarde aproximando então o que só a um décima hora cinco horas da tarde haviam chegado receberam um denário cada um cada um trabalhou uma hora e ganhou um denário maravilha ficaram felizes porque era o salário de um dia eles ganharam em uma hora só de serviço vindo e seguidos que tinham sido contratados em primeiro lugar aqueles que chegaram mais bem cedinho seis horas da manhã julgaram que iam receber mais porém receberam apenas um denário cada um recebendo queixaram-se ao pai de família dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor mas respondendo disse o dono da vinha a um deles meu amigo não te caso dano algum não convencionaste não combinaste comigo receber um denário pelo dia de trabalho tomo o que te pertence e vai-te apraz-me agrada-me dar a este último tanto quanto a ti não me é listo não me é permitido fazer o que quero tens mau olho porque eu sou bom assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque muitos são chamados e poucos os escolhidos está só em Mateus não está nos outros evangelistas mas é muito importante então o dinheiro é meu não posso fazer o que eu quero olha se eu quero dar um denário para esse para uma hora só o que importa para você eu quero pagar uma diária mesmo de 12 horas então não provocou nenhum problema e aí vamos para a primeira mensagem dos espíritos da instrução dos espíritos essa é de Constantino o espírito protetor embordou vejam que puxão de orelha isso é feito para mim isso é para puxar minha orelha olha o que ele vai dizer o trabalhador da última hora tem direito ao salário mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho ele era laborioso era o trabalhador apenas lhe faltava o trabalho isso é chamado para trabalhar se porém ele houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia se houvesse dito tenhamos paciência o repouso meagradável quando soar a última hora que será tempo de pensar no salário do dia que necessidade tem de me incomodar por um patrão que não conheço e não estimo quanto mais tarde eu for trabalhar melhor não é? esse tal meus amigos não teria direito o salário do obreiro mas o da preguiça o salário da preguiça quer dizer então daquele então assim a gente tem que estar à disposição não é dizer ah não não estou fazendo nada mas a gente já tem o conhecimento já tem o esclarecimento já sabe que a gente tem que ajudar tem que divulgar o evangelho divulgar a doutrina espírita e a gente não faz a gente não é digno desse salário porque a gente está cultivando somente a preguiça e às vezes a gente diz assim ah mas é porque o tempo é muito corrido a gente não tem tempo para nada hoje parece que o tempo passa mais rápido não é que o tempo passa mais rápido é que nós estamos nos ocupando com tanta bobagem com tantas outras coisinhas com televisão com jornal com notícia com internet com facebook com whatsapp com redes sociais com youtube que não sobra tempo para nada com novela com jornal com revista tantas coisas então a gente acaba ficando distraído e lá no evangelho lá lá também no sermão profético Jesus vai dizer que no final dos tempos muitos estarão distraídos então a gente está distraído com as coisas do mundo e esquecemos o convite dele não é para fazer só o trabalho espiritual porque ele diz assim buscar é primeiro não é só mas é primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado mas não a gente está só cuidando das coisas do mundo quer dizer então daquele que ao invés de apenas se conservar inativo age empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos então além de não trabalhar vai fazer coisa errada que haja blasfemado de Deus derramado o sangue de seus irmãos lançado perturbação nas famílias arruinados que nele confiaram abusado da inocência que enfim se tenham deleitado em todas as ignomínias que é desonra extrema não é? da humanidade que será dessa criatura basta lhe dizer a última hora senhor empreguei mal o meu tempo conserva-me até o fim do dia para que eu execute um pouco embora bem pouco a minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade não, não o senhor lhe dirá no momento não tenho um trabalho para te dar despediçaste o teu tempo esqueceste o que havias aprendido já não sabes trabalhar na minha vinha recomeça e a gente tem a reencarnação quantas vezes a gente está ouvindo esse convite de Jesus recomeça portanto a aprender e quanto estiveres mais bem disposto vem ter comigo e eu porei a tua disposição o meu vasto campo é um campo muito grande de trabalho que Jesus tem em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia e aí ele vai dizer Constantino bons espíritas não são todos espíritas tem um bons aí mas bons espíritas meus bem amados sois todos trabalhadores da última hora e aí ele está dizendo para a gente que nós somos os trabalhadores da última hora não é? então a gente ter essa consciência está dizendo que há quantos séculos o Senhor nos chamava para a sua vinha sem que nela nós quiséssemos entrar e que chegou o momento da gente embolsar o salário da gente ganhar esse salário ele pede para a gente empregar bem a hora que nos resta e jamais esquecer que a nossa existência a nossa vida que parece bem longa não passa de um momento fugaz de um minuto diante da eternidade dos séculos não é verdade? então a gente aproveitar tudo isso então tem esse comentário depois na próxima mensagem vai dizer que muitos da primeira hora são os profetas Moisés como também os apóstolos os mártires os pais da igreja os sábios os filósofos e finalmente os espíritas e vai dizer que muitos já continuam reencarnando vai dizer que mais de um desses apóstolos estão entre nós reencarnaram entre nós para continuar a tarefa e qual será a recompensa? a recompensa será maior ainda olha que coisa porque a gente aproveita do trabalho daqueles que nos antecederam aproveita do trabalho que a gente já fez em outras encarnações também e o salário vai ser então muito maior está ele dizendo que mais de um patriarca e se encontram no meio da gente no meio do espiritismo mas mais enclarecidos mais adiantados vamos a ver então um pouquinho mais na frente tem a missão dos espíritos a mensagem de Herácio também que puxa nossa orelha muito forte não é? vai dizer ah bem dizei o senhor vós que havéis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregaram o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportados suas provas terrestres e olha o que ele vai mostrar para a gente várias vezes nessa mensagem de Herácio vocês vão ver a palavra id o que é id mesmo vocês lembram? id é vão não é? vejam que a gente ele não falou assim não é? ele está mandando a gente ir pregar a doutrina espírita ele não disse assim em vez de id ele disse assim ficar e esperar e o povo vim aqui no centro espírita disse isso não id e pregar são dezenas de vezes que não só Herácio mas também o espírito verdade vai falar nas suas mensagens aqui no capítulo 20 vamos ver aqui ele falando id e pregai id e pregai dizendo que os espíritos elevados estão conosco pregareis o desinteresse a abstinência palavras perdidas mas não importa id e pregai id e derrubai o culto do bezerro de ouro do materialismo só o que a gente vê hoje do consumismo id e Deus nos conduz falareis como nenhum orador fala id e pregai quantas vezes ele vai nos falar e de diante de Deus marcha então sempre convidando e no finalzinho da mensagem dele eu não trouxe toda olha o que ele vai dizer sim as perturbações morais e filosóficas vão arrebentar em todos os pontos do globo então não é problema não são cataclismos materiais mas é uma mudança moral é uma reforma moral da humanidade aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos e depois levar a palavra divina aos grandes que a desprezarão aos eruditos que exigirão provas aos pequenos e simples que a aceitarão porque é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis fervor e fé ide estes receberão cuínos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte agradecendo ao criador o quinhão que lhes toca nas misérias da terra arme-se a vossa falange de decisão e coragem mãos a obra o arado está pronto a terra espera é preciso que trabalheis e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou mas aí tem um chamado tem uma pergunta olha que coisa daqui a pouco mas lembrai que entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram se desviaram atentai para a vossa rota e segui o caminho da verdade vejo na época de Kardec na época do evangelho segundo o espiritismo em 1864 já muita gente da doutrina espírita já tinha se desviado então a gente vê inclusive porque que o espiritismo não avançou tanto porque as pessoas não ficaram com o aspecto mais importante que Kardec nos trouxe e ele então vai perguntar se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho resposta reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão ou seja que eles praticarão e ensinarão então não é só ensinar é praticar também reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo pela sua abnegação que é renúncia não é? também é desinteresse pessoal mas eles colocam aqui pelo seu desinteresse pessoal como se reforçando reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios porque Deus quer o triunfo de sua lei os que seguem a sua lei são seus eleitos e eles dará vitória mas ele destruirá aqueles que falsem o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição então a mensagem de Eraston é um puxão de orelha muito importante e também para a gente saber quem está no bom caminho para a gente indo agora para a parte dos obreiros do Senhor esta mensagem agora eu não coloquei aqui no início mas é do espírito de verdade e vale a pena também a gente ler vocês me perdoem estar lendo um pouco mas é porque Kardec é tão maravilhoso e as psicografias são tão extraordinárias e como eu vejo muitas palestras na internet eu assisto muita palestra eu gosto muito de assistir palestras eu vejo tantos palestrantes falando tanta coisa fala de muitos assuntos de muita coisa interessante de história etc mas às vezes não falam de Kardec não trazem nem um trecho de O Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo então o nosso orientador espiritual Nazareno traga alguns trechos do Evangelho eu sei que as pessoas já conhecem mas é importante a gente ler refletir e aprofundar o que for possível o tempo aqui é um pouquinho curto não dá para a gente aprofundar tanto mas a gente vai avançar um pouco mais olha o que é que o Espírito de verdade que é o coordenador da terceira revelação e o Espírito responsável pela doutrina espírita vai trazer nessa mensagem no capítulo 20 no item 5 chamada os obreiros os trabalhadores do Senhor aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que estiverem esperar olha que coisa muita gente até fala que o Espírito de verdade é Jesus de Nazaré vocês lembram que lá em Marcos ele também vai responder a Simão Pedro Simão pergunta Senhor o que será de nós ele vai dizer Simão eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciar na terra por amor de mim e do meu evangelho recebereis em cêntuplo desde agora com perseguições e na vida eterna então Jesus já nos promete o cêntuplo da recompensa na época do evangelho e o Espírito de verdade que muitos dizem que é o próprio Cristo vai repetir dizendo que nós receberemos em cêntuplo tudo aquilo que houvermos esperado então o melhor investimento que existe é trabalhar para Jesus é cem vezes mais a gente tem que aproveitar essa oportunidade não vamos deixar passar não felizes que houverem dito aos seus irmãos irmãos trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor a fim de ao chegar encontra a cabada obra pois o Senhor lhes dirá vinde a mim vós que sois bons servidores vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias a fim de que daí não viesse dano para a obra e a gente vê no próprio movimento espírita quantos de nós brigando arrumando confusão por causa de ciúme por causa das nossas discórdias a gente não concorda com a coisa e briga e separa o movimento espírita quando a gente é convidado desde a época de Kardec pela união dos espíritas a união dos esforços o movimento de união de unificação que a gente tem aqui no Brasil também um movimento federativo não é? a Federação Espírita do Distrito Federal que é afiliada a Federação Brasileira convidando todos os senhores para estarmos juntos trabalhando na vinha do Senhor não é verdade? mas ai daqueles que por efeito de suas dissensões de suas discussões houverem retardado a hora da colheita porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão camarão graça graça o Senhor porém se lhe dirá porque implorais graça vós que não tivesse piedade dos vossos irmãos e que vos negastes aliás mãos a que esmagastes o fraco em vez de o amparastes porque vos suplicais graças vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes nada mais os cabe pedir as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra então várias vezes Jesus também falou isso vocês lembram quando ele fala dos fariseus não é que estes não é que estão em praça pública tecendo longas orações vestidos de púrpura que querem o aplauso das pessoas que sentam nas primeiras filas estes já receberam a recompensa deles então o que eles estão querendo é o agrado das pessoas então não estão esperando recompensas nos céus então olha o convite dele novamente aqui para nós e vai dizer que Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente a fim de que não usurpem não tirem o salário dos servidores corajosos pois é os que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo espiritismo cumprir-se-ão essas palavras os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros essa é a tradução do Evandro Noleto Bezerra da Federação Brasileira e a gente aprende com Emmanuel no livro O Consolador também Psicografia de Chico Xavier vão perguntar Emmanuel a gente deve fazer só a caridade material que é dar realmente o alimento vestir o desnudo vestir o enfermo não é dar o alimento aquela lista que Jesus nos fala que é o único critério para a separação dos bós e das ovelhas ou também a caridade espiritual qual é a caridade que a gente deve fazer a espiritual é a caridade chamada benevolente ou caridade moral que é o que? é a benevolência para com todos é ser bom para todos aí já inclui tudo quem é bom para todos perdoa divulga o evangelho é indulgente com seus irmãos faz caridade material leva a esperança leva a fé leva o consolo leva a alegria para seus irmãos não é verdade? então essa é a caridade espiritual e aí Emmanuel vai dizer que a gente não deve perder tempo porque fora da caridade não é salvação não é? toda caridade desinteressada é importante para nós mas o trabalho imediato dos tempos modernos olha o que o trabalho mais urgente é o da iluminação interior do homem melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência então vai dizer que o mais importante agora é a nossa evangelização né? e vai avançar mais é a gente não poder esquecer a iluminação dos espíritos encarnados pela cristianização bom, se é tão importante fazer caridade onde é que vocês acham que tem mais sofrimento no planeta? onde é que tem mais sofrimento no mundo? estou falando com os encarnados onde é que vocês acham que tem mais sofrimento que vocês conhecem? hã? na Síria na África pois não é não vamos ver o livro dos espíritos na questão 965 Kardec vai perguntar tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? resposta não podem ser materiais dilo o bom senso pois que a alma não é matéria nada tem de carnal essas penas e esses gozos entretanto são mil vezes mais vivos são mil vezes mais fortes do que as penas e os gozos que experimentais na terra porque o espírito uma vez liberto é mais impressionável porque a matéria já não lhe embota as sensações então tanto o sofrimento como a felicidade é mil vezes maior do que na terra por isso que essa visão de purgatório de inferno que as outras religiões nos falam é verdadeiro não tem penas eternas mas tem muito sofrimento e é muito pior do que o daqui é mil vezes maior do que o daqui vamos ver o que é que diz a 303 vamos ver o que agora da felicidade reforçar um pouco mais a felicidade lá na mesma obra o livro dos espíritos Kardec vai perguntar o homem que neste mundo foi feliz ele deprola ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a terra resposta só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com a natureza impura com a deles gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento para os espíritos elevados a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros transitórios da terra então onde é que tem mais alegria também? no mundo espiritual então vamos fazer o que? qual é a caridade que a gente vai fazer? vamos esclarecer as pessoas para que elas não sofram no mundo espiritual concordam? então qual é a maior caridade que a gente pode fazer para o espiritismo? muitos já falam né a maior caridade que você pode fazer o espiritismo é a sua própria divulgação a gente não eu não encontrei isso nenhuma obra não mas eu tenho certeza que Emmanuel concorda com isso porque no livro Estude Viva Psicografia de Chico Xavier ele vai dizer no capítulo 40 o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação está lá no livro dos espíritos também dizendo que o conhecimento do espiritismo faz muita diferença na perturbação após a morte porque o espírito já antecipadamente conhecia a sua situação então quantos espíritos sofrem não sabem nem que desencarnaram porque a gente não levou o espiritismo a doutrina espírita para esses corações Humberto de Campos vai falar a história de um caso de um rapaz que ele espírita quando ele chega no mundo espiritual encontra um colega de serviço dele um colega de trabalho que já tinha desencarnado há muito tempo quando chega lá o amigo dele diz rapaz você como é que você fez isso comigo mas sabe o que foi que eu fiz rapaz eu trabalhava do seu lado você era espírita você nunca me falou de espiritismo eu desencarnei sofri que só a peste demorei para chegar aqui e você não fez essa caridade comigo você dizia que era meu amigo então quantas vezes a gente faz isso lá no meu trabalho não é porque a gente também faz palestra o pessoal já sabe mas todo mundo sabe que eu sou espírita montamos um grupo de estudo espírita lá na Polícia Federal no Instituto Nacional de Identificação onde eu trabalho eu sou papiloscopista e lá toda quarta-feira de uma da tarde até as duas no horário do almoço a gente está lá estudando e divulgando o espiritismo quantos policiais se suicidando e olha o que Paulo vai dizer no livro Paulo Estevam na carta no diálogo com Barnabé poderíamos atender a muitos doentes ofertar um leito de repouso aos mais infelizes mas sempre houve haverá corpos enfermos e cansados na terra na tarefa cristã semelhante esforço não poderá ser esquecido não podemos esquecer a caridade material tem que fazer mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar se o homem trouxesse o Cristo no íntimo o quadro das necessidades seria completamente modificado então é como Divaldo Franco ele diz assim que a missão do espiritismo não é combater a miséria social do planeta não que é muito grande a gente não vai dar conta de fazer tudo isso a missão do espiritismo é combater a miséria moral o egoísmo o orgulho a nossa não é nossa falta de caridade quando a gente combater a miséria moral a gente vai resolver o problema social então a missão sobretudo não é então vamos colaborar com o movimento espírita com as casas espíritas como é que as casas espíritas se mantêm vocês viram que a gente fez essa reforma eu não sou nem aqui da casa nem me pediram para falar mas fez essa reforma agora tem ar-condicionado que maravilha a casa ficou bonita tudo quantos 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 recursos foram necessários para isso não é mas aí e por que não tem dízimo no espiritismo vocês sabem por que não tem dízimo será que o dízimo a coisa errada o que que Jesus falou sobre o dízimo e sobre a oferta não é a gente sabe que o problema foi o maior nosso foi o equívoco das indulgências a gente vendia a salvação na época da igreja a gente dizia olha se você der dinheiro para a igreja der bens para a igreja suas joias terreno aí a gente dá a indulgência uma carta e você está salvo ou então aquele seu parede está lá no purgatório a gente tira de lá é só você pagar preces pagas que Allan Kardec condena no evangelho segundo o espiritismo e essa doutrina da prosperidade que a gente vê em algumas religiões algumas igrejas pentecostais que se chamam evangélicos dizendo se você der dinheiro para a igreja vai dar muito dinheiro você vai ficar rico não sei o que não vai ter mais problema não vai ficar doente não é isso que o evangelho ensina pelo menos a gente interpreta assim então a gente sabe que o espiritismo é a única religião no sentido amplo da palavra que não remunera os seus dirigentes nós somos todos voluntários aliás não somos voluntários a gente é voluntário ainda tira do bolso para ajudar a casa espírita não é a gente é sócio da casa a gente colabora os recursos são utilizados para a divulgação da doutrina e atividades beneficentes quanta caridade as casas espíritas fazem sem ter recurso muitas vezes e nós somos entre todas as religiões quem tem mais anos de escolaridade quem tem mais pós-graduado graduado doutorado nível superior é os espíritos e a maior renda per capita nós somos os mais ricos de todas as religiões e a gente não ajuda as casas espíritas em casa espírito que está com faltando dinheiro para pagar a conta de energia elétrica senão vão cortar muita casa com muita dificuldade a gente sabe eu não sei os detalhes aqui da casa não pertenço aqui a casa não é? e o dízimo porque que o dízimo seria uma coisa errada? não pessoal vamos ver o que Jesus fala sobre o dízimo está lá em Mateus 23,23 ai de vós escribas e fariseus hipócritas que pagais o dízimo da hortelã do hendro e do cominho de temperos mas omitis as coisas mais importantes da lei a justiça a misericórdia e a fidelidade importava praticar essas coisas importava pagar o dízimo mas sem omitir aquelas então Jesus não criticou o dízimo criticou o que? que os fariseus estavam preocupados com o dízimo do tempero e não estavam pregando a lei a fidelidade a lei a Deus a misericórdia a justiça esse é que era o problema por que não tem dízimo no espiritismo? é porque o espiritismo não é a religião propriamente dita quando ele surge no século XIX em 1857 ninguém queria saber de religião sobretudo na França era coisa antiga então o livro dos espíritos chega lá chega como filosofia espiritualista Deus deve ser adorado em espírito e verdade então não tem rituais não tem liturgia não tem sacramentos não tem paramentos não tem hierarquia sacerdotal organizada não tem culto exterior não tem imagens não tem rituais não tem bebidas alucinógenas não tem nada como as outras religiões normalmente tem Deus deve ser adorado em espírito e também não tem dízimo mas não é que seja errado não vai ter não tem e nem nunca vai ter tá pessoal estou só explicando que Jesus não combateu e ele viveu na época em dízimo era cobrado entre os judeus tá certo? então porque se fosse uma religião ninguém queria saber então vem depois o que? o livro dos médios ciência de observação é a ciência da mediunidade e só sete anos depois da chegada do livro dos espíritos é que eles vão poder apresentar o evangelho segundo o espiritismo porque que não vê o primeiro evangelho? porque se as pessoas chegarem abrissem assim como eu fiz uma vez quando eu era ateu ou liam assim ah esse aqui eu já conheço esse aqui é coisa repetida olhava só o comecinho do capítulo e fechava ou jogava fora porque era religião eles não queriam era a época de filosofia e da ciência e só depois é que pode trazer e vejam que ele elogia até a oferta da viúva pobre a viúva não tinha dinheiro viúva naquele tempo não tinha pensão por morte não não tinha INSS a gente reclama do INSS diz que é isto não será suficiente INSS mas naquele tempo era muito pior e o dízimo além de ajudar as duas tribos dos sacerdotes e dos levitas que cuidavam do tempo que ficavam trabalhando eram profissionais mesmo do tempo e também toda ajudava os imigrantes ajudava as viúvas os órfãos também olha como era uma coisa nobre não é? e a viúva pobre chega lá e ela vai colocar duas moedinhas só de cobre centavos um real, dois reais não sei eu ainda não sabe o valor e fosse errado Jesus dizer olha a senhora não a senhora não não precisa pagar nada não a senhora aguarda ali e fica ali na fila para receber os testes básicos a senhora não é para pagar nada não e ele deixa que ela pague porque ele sabe que quanto maior o sacrifício maior o mérito da ação então quando a gente tem dinheiro sobrando e dá aqui não é muito não tem sacrifício quase nenhum mas aquela pessoa que tem um pouquinho contado o dinheirinho faltando e ela dá ele vai dizer ela doou mais do que todos os outros que se encontravam aqui também tem a passagem do vendilhões do tempo que é mal compreendida o pessoal não estuda tem que estudar tem que conhecer o novo testamento etc veja que Jesus nunca fez isso em nenhuma outra sinagoga ele fez isso somente no templo e somente na época de Apáscoa e Jerusalém tem que compreender o que é que acontece quando uma uma cidade fica na época de uma festa como Jerusalém ficava na Apáscoa fica lotada de gente o que acontece quando a cidade turística fica lotada de gente os preços das mercadorias sobem não então lei da oferta e da demanda e aí o que acontece as pessoas vinham de muito longe fazer o seu sacrifício porque para os judeus a expiação a purificação dos seus pecados era sacrificando um animal se fosse pobre era um passarinho se fosse classe média era um cabrito se fosse rico era um boi e eles vinham de muito longe para fazer o seu sacrifício e tinha lá nós temos 613 mandamentos da lei judaica mais de 100 é só sobre sacrifício de animais explicando como é que funciona como é que é e aí ficava lá o sacerdote do templo examinando a pessoa via de muito longe com o seu passarinhozinho pobrezinho chegava lá para fazer a oferta aí o sacrifício aí o sacerdote olhava não ele não serve não esses passarinhozinhos tem um defeito aqui na perna está vendo não serve para o sacrifício não e como é que eu faço você tem que arrumar outro mas a cidade está lotada eu não sei onde arrumar passarinho olha aqui no templo tem passarinho para vender tinha animais à venda no templo e são homologados pelo sumo sacerdote olha era garantido carimbado tinha sif né aí quanto era o passarinho do templo dez vezes mais caro aí a pessoa pobre não tinha dinheiro para comprar o passarinho não fazia o sacrifício e achava que estava em pecado que não estava purificado tinham também que fazer a oferta e vinham de longe da Síria lá eles ganhavam outro tipo de moeda outro tipo de dinheiro quando chegava lá o sacerdote não aqui no templo a gente só aceita a moeda do templo a gente não aceita essa sua moeda de outro país não e como é que eu faço ali no átrio dos gentios tem os cambistas vá lá e troque sua moeda como é que estava a cotação da moeda lá na época da Pásco em Jerusalém notada de gente dez vezes mais cara as pessoas pobres não tinham dinheiro para fazer a oferta e Jesus se revolta claro e aí o que ele vai dizer ele não atingiria ninguém mas expulsou os vendedores os compradores virou a mesa dos cambistas e vai dizer minha casa será chamada casa de oração para todos os povos vós porém fizeste dela um covil de ladrões então não é vendedores é vendilhões é ladrão é extorquim do povo pobre vocês entenderam agora a passagem não tem nenhum problema com a venda das coisas a gente pode deve vender para ajudar não é nenhum problema como a gente está aqui vendendo o almoço tem um almoço dia 18 de março de 12h30 às 14h30 toda a renda para ajudar aqui os trabalhos sociais e a manutenção da casa a gente pode vender não tem nenhum problema a gente pode vender livro deve até os bons livros mas a gente não vai obrigar as pessoas nem condicionar a salvação a purificação a compra das coisas a doação está certo? Nazareno o que Kardec fala sobre esse assunto para a gente ir concluindo olha lá no livro dos médicos que ninguém lê é problema que a gente não lê as obras de Kardec aí fica criticando sem conhecer lá tem o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas o centro espírita de Kardec no capítulo 30 e lá tem nesse modelo que serve para todos os outros centros espíritas do mundo que ia ser fundados é o modelo que Kardec apresenta tem o artigo 15 que vai dizer que para se prover as despesas da sociedade os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres aqueles que não eram com direito a voto pagarão uma cota de 20 francos por ano e para entrar para você ser admitido você tinha como fosse um clube você tinha que pagar uma jorde de um clube pagando 10 francos como jorde de entrada não era todo mundo que podia entrar lá não tinha que ser sócio ou ser convidado pelo sócio olha que coisa curiosa então é doutrinário a gente se associar a nossa casa espírita a gente colaborar mensalmente não tem um valor especificado mas a gente pode deve ajudar essa doutrina meus amigos eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido a doutrina espírita a gente precisa ajudar mais você quer combater a corrupção do nosso país vamos divulgar o espiritismo porque essas pessoas que estão aí à frente da política dos postos importantes não conhecem não acreditam mais em Deus não acreditam que vai ter que responder pelos seus atos mas se a gente mostrar que existe a imortalidade da alma a reencarnação eles vão mudar eles vão melhorar então precisamos e devemos divulgar a doutrina espírita e o convite de Jesus está aí ide e pregai tantas vezes aqui é um programa de TV que a gente tem na Federação Espírita Brasileira é o sábado de 13 às 13h30 chama-se Entre Dois Mundos e um dos diretores disse para mim Nazareno se a gente não arrumar R$1500 por semana vamos ter que interromper o programa porque a gente não tem dinheiro para manter o único programa em TV aberta do planeta espírita a gente não consegue nem manter porque a gente não ajuda então vamos ajudar mais vamos ter essa alegria que Jesus nos convida não é? e para encerrar o poema O Cristo clama por nós de Casimiro Cunha pela psicografia de Chico Xavier a gente fez uma pequena adaptação do livro Preto de Amor e diz assim amigos espiritistas ergamos a nossa voz o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós sigamos desassombrados a luz do consolador a luta de cada dia é a nossa vinha de amor na companhia sublime do amigo excelso imortal nós somos semeadores da terra espiritual marginando-nos a estrada de ferrisões segura a corações afogados no pântano da amargura ao lado das nossas flores de doce deslumbramento a soluços desvairados de angústia e sofrimento em toda parte aparecem deserto, charco e espinheiro sejamos braços ativos do divino jardineiro plantemos alegremente sob a fé que não descansa bondade, paz, otimismo consolação e esperança aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho a imprensa, a tribuna e o livro a enxada, o tijolo e o malho não desdenhemos servir em todas as condições espiritismo aplicado é sol para os corações estendamos sobre a terra a alegria que nos invade multiplicando os domínios da santa fraternidade amor que salva e levanta é a ordem que nos governa na lide em favor de todos teremos a vida eterna amigos espiritistas ergamos a nossa voz o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós fica o convite de Casimiro Cunha no poema desse assunto colocar um videozinho rápido sobre o convite do congresso pode ser? vamos ter aqui o quarto congresso espírita do Distrito Federal vai ser de 20 a 22 de abril de 2018 então está em cima vamos aproveitar e vamos participar e vamos divulgar a doutrina espírita através desse congresso quando a gente faz um congresso desse a federação quando a gente inclusive faz a inscrição antecipada ela pega esse recurso e vai fazer divulgação na imprensa coloca autodoss para que a gente possa levar o espiritismo para quem não é espírita porque só vem para o centro espírita quem já é espírita ou simpatizante e num congresso lá no centro de convenções internacional de convenções do Brasil ali no setor de clubes norte quanta gente que não é espírita vai poder ir porque não tem esse preconceito porque o pessoal tem medo de entrar no centro espírita vocês sabiam disso? o pessoal acha que vai entrar que vai estar todo escuro vai estar aquela reunião da mesa mediúnica aberta e vai baixar o espírito e bater vou matar e todo mundo sai correndo era assim que era antigamente então não é se as pessoas não conhecem o pessoal tem medo de ser espírito então é muito importante a gente fazer também eventos fora da casa espírita a gente vai colocar então aqui o convite do presidente da federação do distrito federal Paulo Maia para que a gente participe do quarto congresso tá? as inscrições podem ser feitas pela internet Olá querido amigo e colaborador do bem estamos de volta com mais uma edição do nosso congresso espírita do distrito federal é nosso quarto congresso com a temática o bem e o mal e seus efeitos na sociedade propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país vibrando em harmonia com Jesus envolvendo nossas instituições e toda a sociedade venha participar conosco traga a sua família teremos atividades para adultos jovens e crianças teatro oficinas palestras debates e muito mais o mal é necessário faz parte de nós o bem prevalecerá venha conosco então vamos ter de 20 a 22 de abril começa na sexta-feira à noite vai até domingo lá no centro internacional de convenções do Brasil próximo do Parque JK teremos 12 palestrantes e artistas maravilhosos consagrados no Brasil e no exterior e a gente faz inscrição nesse site da fedef.org.br que é Federação Espírita do Distrito Federal vocês estão todos convidados se você não pode pagar você pode também solicitar uma cortesia só preencher lá no site seus dados e as casas espíritas vão indicar para que a gente possa participar também gratuitamente o ingresso é bem acessível e o ingresso nosso do adulto ajuda a pagar o dos jovens os jovens e as crianças vão ter alimentação gratuita no sábado e no domingo o jovem paga apenas 70 reais e as crianças apenas 40 reais não é agora tem esse valor então pode comprar no cartão de crédito no boleto bancário o cartão de débito e com esse recurso sobretudo a gente garantindo logo a inscrição garantindo o nosso lugar tem desconto para a família também a partir de 3 adultos tem desconto a gente ajuda a que a Federação Espírita do DF possa levar o Espiritismo a mais corações convidando-nos para essa grande caridade da doutrina espírita que é a sua divulgação tá bom a gente devolve a palavra agradece a presença de todos vocês e aí E aí